e agora você acompanha as principais notícias de nossa região Giro Nordeste Olá pessoal está começando mais uma edição do Giro Nordeste eu sou Daniel Amorim a partir de agora você confere tudo que é destaque em nossa região Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Giro Nordeste Bahia Médica Baiana leva o forró para alegrar pacientes internados em hospital de Salvador vamos conhecer essa história a Thais Seixas tem as informações Música A médica Adriane Barreto nasceu na cidade de Seabra na Chapada Diamantina e também morou um tempo em Irecê a relação familiar com o forró e a cultura nordestina influenciou o interesse dela em aprender a tocar sanfona ainda na infância Hoje aos 26 anos e a 9 morando em Salvador ela compartilha o talento musical com pacientes internados na unidade de terapia intensiva do hospital professor Eladio Lacerre no bairro de Cajazeiras A ideia começou há cerca de um mês com o apoio da comissão de humanização da unidade e segundo Adriane foi possível perceber reações positivas dos pacientes que assistiram as apresentações levando a sanfona para lá a gente conseguiu mudar o foco daqueles pacientes que estavam ali a gente conseguiu trazer um sopro de vida é uma coisa que eu gosto muito de falar eles se lembraram que está chegando o São João eles se lembraram do forró lembraram muito da identidade deles né aqui a gente está em uma localidade nordestina na Bahia então em que o forró é uma das pessoas mais tradicionais então levar esse forró para lá a gente percebeu naqueles pacientes que estavam acordados conversando com a gente que foi muito possível trazer emoções dentro daquele contexto frio né de terapia intensiva e para os que estavam entubados ou para aqueles outros que não estavam se movimentando muito a gente conseguia perceber algumas reações também então acho que o clima em geral da terapia intensiva nos dias que a gente leva a sanfona é outro apesar do pouco tempo de projeto Adriane passou a ser convidada para levar o forró e a sanfona a outras instituições de saúde uma delas é o hospital Aristides Maltês onde ela se apresentou com um coral de pacientes que haviam passado por cirurgia de laringe após o câncer a médica destaca que levar a música de forma descontraída para estes locais oferece leveza para o momento do tratamento que muitas vezes é difícil para o paciente o tratamento ele fica mais leve porque muda aquele clima então o paciente ele fica na UTI ele fica sem acompanhante na maior parte do tempo ele tem um horário restrito para visita então na maior parte do tempo o paciente fica daquele clima um pouco mais frio ouvindo os bips dos equipamentos sozinho ou só em companhia da equipe médica ou da equipe de enfermagem e técnico e nesse momento que a gente traz a música traz mais acolhimento é como se todos ali agora fossem aquelas pessoas que ele passava com o João ou aquelas pessoas com que ele pode conversar um pouco sobre isso então isso muda muito essa percepção quando a gente fala da música também como ferramenta de tratamento alguns estudos mostram para a gente que ouvir música libera alguns neurotransmissores como se fossem alguns hormônios do cérebro como por exemplo a dopamina que deixa a pessoa mais alegre deixa a pessoa mais eufórica então assim trazer a música ela cientificamente traz mais alegria a prática que utiliza os elementos da música como harmonia e ritmo em benefício dos pacientes tem nome é a musicoterapia um tratamento oferecido de forma continuada por profissionais com formação específica o presidente da associação baiana de musicoterapia ricardo romanha destaca que a escolha do gênero musical vai depender das preferências de quem será atendido a gente leva muito em consideração o histórico sonoro a gente fala em nosso meio tudo sujeito né a gente adapta é cada paciente tem um gênero musical né que eu ouvia desde criança é que eu ouvia no seu cotidiano então a gente respeita muito o indivíduo porque nós usamos protocolo de atendimento a gente faz essa investigação que música você ouvia o que que você ouve em casa eu ouço música gospel religiosa eu ouço música sertaneja enfim então a gente tem esse essa ferramenta que a anamnese a gente faz esse histórico sonoro essa investigação para que a gente possa trabalhar de uma forma adaptada ao paciente para que a gente possa chegar a um determinado objetivo terapêutico quem deseja se especializar na área pode procurar a associação baiana de musicoterapia para ter acesso aos cursos disponíveis em cada região o site é asbante ponto com ponto br da rádio educadora direto de salvador taís seixas giro nordeste pernambuco fim de semana de muito forró e valorização da cultura popular no recife a programação segue até o dia trinta de junho em vários polos da cidade mais detalhes com a repórter luiz e silva o forró comeu solto no último final de semana no sítio trindade em casa amarela zona norte do recife principal polo junino da cidade o sítio abriu a programação de shows na última sexta-feira e levou uma multidão ao espaço que vestiu-se de bandeirinhas coloridas para acolher os amantes de uma das festas mais celebradas da nossa região além do palco principal onde apresentaram-se grandes nomes da nossa música como santana nando cordel os homenageados do são joão do recife dois mil e vinte e três irá caldeira e jorge de altinho entre outros o sítio trindade também teve programação infantil e a sala de reboco com muito forró pé de serra que não deixou ninguém ficar parado o presidente da fundação de cultura cidade do recife marcelo canuto fez um balanço sobre esse primeiro final de semana de shows para ele o são joão do recife se destaca por valorizar nossas tradições e nossa memória o balanço é extremamente positivo a proposta do são joão do recife é o são joão raiz de tradição de preservar nossa memória nossa música e portabela a culinária a dança as vestimentas que vem em torno os três dias demonstram acima de tudo o êxito da proposta ou seja o cidadão de cidade lotado a população correspondendo o novo pó do arraial da rio branco totalmente lotado família música forró e aí você engloba todos os ritmos né você tem um chachado a ciranda o coco as quadrilhas então a proposta da prefeita do recife é um sucesso e a gente vê isso quando é sucesso quando a rua tá cheia o palco tá cheio dona de uma das vozes femininas mais autênticas da música nordestina a cantora irá caldeira fala sobre o sentimento de ser uma das homenageadas do são joão da capital pernambucana quando chega uma situação dessa de homenagem dessa eu acho que é um reconhecimento é como se fosse uma valde isso assim puxa a gente tava observando tudo que você fez e a gente acha que esse caminho escolhido foi muito sensato foi fui fui feliz nisso então assim é um momento de muita gratidão e muito honrada por dividir isso com o jorge de altinho uma artista que eu tenho assim profundo respeito e admiração sou fã mesmo então assim tudo alegria a festa no sítio trindade será retomada na quarta-feira dia 21 com a final do 37º concurso de quadrilhas juninas adultas e também com o festival comida de santo já os shows voltam no dia 23 a partir das cinco da tarde com transmissão pela freicanec fm no dial 101.5 e também no site www.freicanecfm.org a programação completa do são joão do recife você encontra no site o aplicativo do conecta recife ou no instagram pelo arroba são joão do recife da freicanec fm do recife luiz e silva previsão do tempo para terça-feira 20 de junho nordeste teresina no piauí apresenta sol entre muitas nuvens a temperatura mínima de 23 e a máxima 33 graus a umidade relativa do ar vai de 40 a 95 por cento floresta em pernambuco comemora aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada a temperatura oscila de 19 a 30 graus e a umidade do ar marca de 40 a 100 por cento você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira 20 de junho com informações do INMET o Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília Vladimir Filipim previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio no Maranhão oportunidades de emprego para a juventude empresas que desejarem oferecer vagas de estágio já podem se credenciar para participar do programa trabalho jovem a reportagem é do Carlos Roger o governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio abriu edital para que empresas interessadas em participar do programa trabalho jovem no eixo estágio social façam o credenciamento para receber os jovens inscritos no programa segundo o secretário adjunto da indústria comércio e serviços as empresas maranhenses são prioridades e o investimento do governo do estado do Maranhão é incentivo para o crescimento do estado o secretário adjunto Marco Moura fala a nossa reportagem e segundo o edital do programa trabalho jovem contemplará as empresas maranhenses nós o governo está disponibilizando mil e quinhentas vagas para as empresas maranhenses elas precisam entrar no site do programa trabalho jovem fazer seu cadastro e segundo o edital serão atendidas as empresas cadastradas e com cadastro aprovado analisado e aprovado ou seja é preciso que ao longo dos próximos 30 dias as empresas se cadastrem o mais rápido possível para que essas esse cadastro seja analisado e aí aprovado essas vagas serão disponibilizadas os estagiários serão captados no banco de dados também do programa ou seja os estagiários já estão cadastrados ou podem se cadastrar a qualquer momento porque o cadastro para o estudante ele é aberto porém é este edital para as empresas finda dia 14 de julho então todas as empresas ficarão cadastradas porém serão atendidas as mil e quinhentas vagas é para as empresas que primeiramente se cadastrarem e tiverem seu cadastro aprovado e é lógico que conforme a análise for feita das empresas é as vagas forem na verdade se abrindo buscaremos outras empresas na ordem na sequência do cadastro para que possam ser absorvidas por esse edital são quanto são quanto que a empresa vai receber do governo para pagar esses estagiários a empresa recebe um reembolso de 600 reais a título de reembolso o primeiro pagamento é feito adiantado é feito na frente e depois para receber o segundo pagamento a empresa precisa fazer a prestação de contas de pagamento para esse estagiário lembrando ainda que esse estagiário precisa estar cadastrado é em um em um agente de integração ou seja para que tanto nós do governo como as empresas e o próprio estudante e a instituição de ensino tenham segurança com relação a relação de todos os entes partícipes do processo e esse estudante possa ter preenchido o termo de compromisso de estágio então a empresa precisa buscar um agente de integração de estágio a o estudante precisa estar cadastrado no programa trabalho jovem e a empresa precisa estar com seu cadastro feito e aprovado no site do programa o credenciamento possibilitará a disposição de mil e quinhentas vagas em empresas maranhenses instaladas em todo o estado que receberão apoio financeiro de seiscentos reais para cada estagiário contratado de são luís carlos roger giro nordeste você sabe o que é o exame de colonoscopia bom esse é um procedimento que previne câncer coloretal mas quando deve ser feito confira com a juliana rodrigues aposentada eliane rios fez a primeira colonoscopia aos 50 anos e desde então a cada dois anos repete o exame de rotina que ajuda a detectar doenças intestinais como câncer coloretal conhecido como câncer de intestino a análise do intestino grosso e da parte final do intestino delgado em tempo real pode reduzir em até 60 por cento a doença considerada a terceira maior causa de mortes por câncer no brasil e no mundo a partir daí de dois em dois anos eu comecei a fazer a colonoscopia com mais frequência é muito importante que comecemos a fazer mesmo que não tenhamos nenhum sintoma porque a prevenção é a melhor coisa que você pode fazer por você hoje estou bem e continuo fazendo as minhas colonoscopias presentes preventivas e segundo gastroenterologista jardel caetano os sintomas são variados e atingem mulheres e homens em igual proporção apesar de ser indicado a partir dos 45 anos o exame deve ser antecipado em pacientes com comorbidades e com histórico familiar com câncer coloretal algumas condições especiais vão indicar o início do rastreio até antes dos 45 anos como por exemplo a história na família ou o indivíduo ser portador de alguma síndrome genética que leve a a ele desenvolver alguns pólipos adenomatosos que podem vir a se transformar no câncer ou se o indivíduo é portador por exemplo de uma doença não muito comum chamada doença inflamatória intestinal que tem como os principais representantes a reticolete ser ativa a doença de Crohn então nesse no caso dessas doenças também o rastreio é recomendado se iniciar mais precocemente do que aos 45 anos quanto a presença de comorbidades que podem ter alguma associação com câncer coloretal eu poderia citar por exemplo a obesidade apesar de necessário o exame de colonoscopia é caro na rede particular custa em média 3 mil reais já na rede pública de saúde municipal da capital baiana 400 pessoas realizam o exame por mês e segundo o subcoordenador de regulamentação ambulatorial eduardo vasconcelos o tempo de espera é de até seis meses ele detalha que a requisição do exame precisa trazer alguns pontos específicos para otimizar o atendimento a colonoscopia é um procedimento que para ter acesso precisa ser submetido a autorização da central municipal de regulação para isso o profissional médico tem que preencher um laudo de apaque e esse preenchimento tem que ser muito bem feito tem um campo de descrição clínica do paciente que precisa ser bem detalhado pelo profissional porque é exatamente o que o médico regulador vai analisar para classificar a gravidade desse paciente né é a partir daí de posse desse laudo de ataque o paciente se dirige a uma prefeitura bairro de preferência é para que o operador dê entrada no sistema vida dessa solicitação agora o paciente precisa também apresentar além do laudo de apaque o resultado de alguns exames em salvador o exame realizado gratuitamente no hospital municipal no aristides malteis e no santo isabel mas é importante lembrar que o paciente precisa ser encaminhado pela prefeitura bairro e a solicitação pode ser acompanhada pelo site portal vida ponto saúde ponto salvador ponto ba ponto gov ponto br barra autorização da rádio educador fm direto de salvador juliana rodrigues chegamos ao final desta edição do giro nordeste o programa é uma produção das rádios públicas de nossa região com roteiro de davi rocha e apresentação de daniel amorim edição e sonoplastia mariano rosa obrigado por sua companhia e até a próxima edição